Olha aqui ó, olha que bonito, como é que é a musiquinha de criança pra entrar, maestro? Qualquer musiquinha criança tá entrando, maestro. Não, não vou cantar, faz um som, um barulho. Isso, é. Pois é, cadê? Vem cá, olha aqui, olha que bonitinho aqui, olha. Entra pra parte, vem cá, olha aí. Viu só que gozinha foda? Pronto. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. E aí? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, fazem dois meses hoje que a minha irmã pariu essa coisa linda, que é a Rebequinha, e nós vamos abençoar ela. E em nome dela também abençoar todas as nossas crianças, né? Tem muitas crianças no nosso Brasil, e nada melhor do que pedir a bênção pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Cadê a Regina? Regina, sobe aqui, corre aqui, Regina. Vem aqui, corre, corre. É, vamos aproveitar aqui. Me ajuda. Está aqui, me ajuda. Está aqui a Regina, fica do ladinho. A Regina vai ser madrinha dela junto com a Lúcia. A Lúcia e a Regina. A Lúcia deve estar nos assistindo. Então, nós vamos preparar um batizado bonito. É, todo mundo faz uma festa, né? Quando vai casar, quando vai ser padre. A festa que nós vamos fazer vai ser o dia que o... Que a bichinha, que a nome dela, a Rebeca. O dia que a Rebeca for batizada. Isso, é. Hã? Hã? É, a Taleta está viajando, está em Londres, não é? Isso. É, quem? E a Daiane? Tem quatro madrinhas? Ué, mas nunca vi uma criança ter quatro madrinhas? É, coisa boa. Eu não tenho, só tenho um. Está lá a parecida, meu padrinho, minha madrinha. Miserável, nunca me deu um presente. Presente. Até hoje, é. É o bonitão. Lembra do bonitão? É. É aquele de óculos, é. Muito bem. Primeiro vamos cantar. Vamos dar a bênção, depois cantar um parabéns. Abençoa. Segura aqui para mim o microfone. Isso. Vem aqui na... Vem cá, Rebequinha, bonitinha. Pertinho de Nossa Senhora. Vem aqui, vem aqui. Vem com o microfone aqui na minha boca. Isso, é. Pronto. Está pertinho de Nossa Senhora? Já está. Isso. Prontinho. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar esta vossa filha Rebeca. Em nome dela, Senhor, eu quero a bênção para todas as crianças do nosso Brasil. Todos os meus sobrinhos, minha família, todas as crianças que me assistem, que gostam do Padre Alessandro, seja abençoar esta vossa filha, seja abençoado, Senhor, seja abençoado, Senhor, esta vossa filha e todas as nossas crianças, livrando-os, protegendo-os de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Pensa sobre a vossa filha, sobre as crianças, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar parabéns para a Rebeca que nos dão para o nosso comercial, é lá. Parabéns para você, dessa data querida, com muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, dessa data querida, com muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Rebeca! Vamos para o comercial e voltamos já já, raso o som aí mais, capricho com vocês aí, vai lá, manda ver.